Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é por isso que eles trabalham na palestra, para ganhar uma vida. Ok, ok. Isso também explica por isso que eles estão vestidos como um bravo-tranho girls. Listen, minha doutora... Uma doutora, você tem um masquerade esperando para mim para dançar? É muito claro, você já chegou de volta. O que o tempo é realmente não favorável para você. Você é verdade, eu estou dizendo. Sim, o que você está sweating. Então, eu acho que o melhor para você fazer agora é ir embora, take a shower, take a rest. Você entende? Tem tantas coisas que estão acontecendo aqui que ainda não estão muito claras para você. Você não entende. Então, você só vai e restar. Ok? Adadirama, nós somos seus membros de família. Nós não temos razão de te decepcionar. Confira-me, você embarras essas maigas e eles merecem uma apóloga. O que você está dizendo? É muito legal. E a parada. Você pode me dar umatora. Ok? Eu quero ir embora. É um bom cara. Ele até quer que eu vá fora e apóloga para os caixas de carros. Eu não sei lá. No, siga. Você tem que depois tirar essa palavra. They are stewards of the palace. We draw the word. You know what, mam? I barely arrived and y'all are stressing me already. And you know what? Daddy's right. I'm exhausted right now. I should take a nap. And when I'm done, we'll catch up. I don't know how to say this. It might sound funny, but we have a problem. A very big problem. She has changed automatically. Excuse me. Fourteen years. She has stayed 14 years abroad. Fourteen straight years as of the child's play. There are so many things she doesn't remember anymore. She just got back. Let us allow her. She will come around. She will come around. We have a lot of jobs on our hands. What? On our way home. She didn't even greet us. She didn't even greet us. She didn't even greet us. Eu espero que você estivesse bem. Não muito, mas eu estou melhor do que antes. Isso significa que você pode falar. Sim, eu estou bem. Princesa Adagio Ramonha, você tem muita coisa a se encontrar com. Mas, no tempo, você tem que te agradecer a vocês. Você tem que agradecer a todos os maiguinos. Eu não tenho que agradecer a todos os maiguinos. Você realmente disse isso? Você sabe, antes que você disse isso, eu achei que você estava puxando. Você não está planejando. Você deve fazer isso. Eu não. Eu não tenho que agradecer a todos os maiguinos. Eu não tenho que agradecer a todos os maiguinos. Real ao da frigida-n-nur. Eu não tenho que agradecer a todos os maiguinos. Você sabe o que eu vou fazer? Fire eles. Você não tem tantos maiguinos. Oh, você não tem tantos poderes. Você, você. Come in. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Ok. A mensagem é entregue. Agora, escra. Obrigado, mãe. Por que eu esqueci que eu tenho apenas um dia para te agradecer a vocês. Você pode querer falar com o meu bom ear porque eu não ouviu. Você é um bom dia? Sim. Sim. Eu devo dizer que eu esperava que o meal estava terminado, para que eu pudessem perguntar as perguntas. Porque se eu pudessem perguntar algo enquanto eu estava comendo, eu ia me acusar de que eu estava comendo. Então, eu posso perguntar agora? Você é sempre livre para perguntar qualquer pergunta. O que é isso? O que é isso? Os guardos estão estando lá, como eles estão estando em frente ao nosso campo, dia em e dia em dia em dia? Os guardos estão estando. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? em dia em dia em dia? O que eles estão fazendo? 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 aqui, antes de introduzir a change. Você está certo, Daddy. I just come back and already I'm seeing all kinds of weird stuff. All kinds, all kinds. And I'm trying to make it stop, because you don't know better. Enough of that nonsense. We won't even make it. You call this that? It's the actual nonsense. Ada, enough! It's Ada, dear Amma, as I recall. Whatever the name is, just shut up, get quiet, and learn what we have been doing in your absence before trying to introduce anything new. Mom, I'm just going to talk. Because I'm going to put on my next idea. Give me some talks, Daddy. It's time to sing at the photo. Me and Kooli of the King will even send you guys out there and you may be staying out there because I don't want you to do it. Are you sure that the drama is still okay? Yes, I think so. I don't think so. But you know, she has been away for 14 years. So there is every tendency she will miss fire. Man, dear, she is not just miss firing. Adani or Emma is doing too much already. And I am not comfortable at all. Well, I suggest we watch her closely. If he goes out of hand, we will consult a psychiatrist. You see, we have a problem. The daughter of a king will now be needing the services of a psychiatrist. What can we do? You sent her abroad. You, what the hell is your name and what do you do in this palace? My name is Ginikangwa and I'm in church of flowers, my princess. In church of flowers? What does that even mean? Are you trying to say you're the gardener? Something like that, my princess. Something like what? That's a stupid response. Get out now. Get out. You're fired. Get out. I'm sorry, my princess. You. What do you do? What's your name? My name is Sujungo, my princess. I am the cook. Oh my God. It was you. You're the cook. You made that horrible meal yesterday. What was the plan? You wanted to kill me or what? Because your horrible food pushed the heck out of me last night and you stand right there looking at me smiling. What's funny? I'm sorry, my princess. It will never happen again. Damn straight, it will not because I'm never ever eating your food again. Also, you're fired. Get the hell out of my face. Get out now. Nurse, you. What's your name and what do you do in this palace? My name is Udochi, my princess. I'm child of laundry. Laundry? Yes, ma'am. You mean you do the work of a washing machine? Yes. The hell? We don't need your services, girl. Be gone. Hello? My name is Akuna. I'm the Queen's personal maid. You're my mother. Come here. I want a shower. You are my mother. See you. You cry. Thanks, buddy. I'm ready for the work of a shower. I'm ready for the rest. I'm ready for the time. I'm ready for the sleeping. O que é? É tudo sobre você. É claro que você está desculpada. O que é que você está desculpada, vai ser tratado aqui e agora. O que é? Sim, eu estou desculpada. De todas as indicações, o que é que você está desculpada, vai ser tratado aqui e agora. é um homem de felo. Eu não entendo o que isso significa. Ele pode ser gay. Como você pode dizer isso? O Prince de Mbanato é gay? Isso não é possível e você sabe isso. Quando foi a última vez que você viu ele com amigos femininos? Veja os recordes. Não há visitantes femininos femininos. Todos os homens. Não entende? Não entende. Bem, talvez a sua observação seja correta, mas a sua conclusão é correta. E eu quero isso para parar. Não entende. 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 Oi, minha princesa. Meu nome é Onyeji Wanaka, minha princesa. E você o quê? Isso é um nome ruim, meu Deus. Eu odeio isso. Bem, eu me desculpe, minha princesa. Essa é a nome que meus pais me dão. Oh, você vai perder seu trabalho se você derrubar. Eu me desculpe, minha princesa. Eu pedi você para falar mais longe. Não, minha princesa. Eu me desculpe. Quem é essa mulher? Por que ela é pensive? Ela está aqui para ver o reino, minha princesa. Por que? Não é meu lugar para saber por que ela está aqui para ver o reino. Eu me desculpe. Vá fora. Essa é a minha princesa. Minha princesa, ela veio de novo. Ela está sentada. Minha princesa, ela veio de novo. Quem soura? I cooked bad food that poised her last night. Queen. The food you cooked last night that I ate, poised her. Yes, ma'am. Queen. I tried to explain to her about she wouldn't let me talk. And you? What did you do? Ma'am Queen, she said that she'll be getting laundry machines very soon. And I'll be useless to the royal family. But did you tell her that you have many laundry machines here in the palace? And that there are some fabrics that cannot go into laundry machines. Did you tell her that? I did. Ma'am Queen, I tried to explain to her, but she wouldn't listen to us. Okay, no problem. Stop crying. Oh? Vichai Anyagi. Just go to your rooms. I'll sort it out. Alright? I will. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, woman. What's the matter? My princess invaded my house and made the way with my good. I have done everything to retrieve my good from this man. But he will not listen to me. That's why I'm here, my princess. That's why you're here? Yes, my princess. To bother the king, you mean. That's what y'all do in this country, I mean. Y'all go ahead and borrow money from people and you do not pay back. Now, according to your story, the stupid man in question devised a means to get his money. And now, you want to involve the king. Is that how you play? No, my princess. I strongly believe that if I am able to seal the king, he will help me talk to this man so he can return my goods. Oh, my days. Oh, sounds like a foolish plan. Because my father, the king, will never engage with such trivialities. That said, use the gate, madame. What? My princess, please. The king is my only hope of retrieving my goods. Do not deprive me the opportunity of seeing him. We have gods to move you out. Hello? My princess. My princess, please. Madame, please, you have to go. Princess, please. Just allow me to see the king, please. You have to go now. God. No, 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 you have to go now, please. Yes, my princess. This way, this way. My princess. This way, this way. If any idiot comes to this palace to see my father, I want to see that fellow first. Yes, my princess. Because nonsense like this would have made its way to my father for nothing. Yes, my princess. Out. There is a serious problem. I know. Really, there is a problem. And it won't be long. She will suck us. Exactly what I was thinking. What do we do? I don't know. What do you suggest? If you have any idea, bring it on. Please. Your bags are supposed to be packed by now. So what are they still doing here? Hmm? Pack? Go away. We are not going anywhere. I mean, the queen asked us to stay. Abi? Wait, wait. Did you report the princess to the queen? I cannot leave that. Reporting to the queen is the only option we have right now. Really? Really? This will certainly not go well with the princess. I hope you know that. Yes. See, honestly speaking, we don't care. At this point, we do not care what happens. Yes. Can you imagine? Me too. I don't care. I don't care because... I mean, we did not do anything to dissolve the sack. What is that? Wait. Can she just come back from Obudoibu and she want to sack us? She just came back from... No, no. You guys are really funny. I don't know how they suspect you. You the support princess. Now you the go first sack. You guys go there. No, she's a good girl. You really are really funny. I didn't follow you to report. I beg you. I beg you. It's okay. Don't worry. The queen is... You have to do it on your own. I want to sack us. Why? Can you? I've been trying to call you but you've not been taking your calls. Because I'm busy. It's work hour. Oh. I can see that. That's why I decided to come. What exactly do you know what you like? What for? Listen. I want us to talk. Okay? I'm busy. And after work I'm going straight to the palace. You have no time to talk. Okay. I'm just going to sit right here. I promise I will stop. I'll wait for you. Okay? Sorry darling. You can't sit here. Okay? Why are you doing all this? What do you want? Don't you get it? I really like you. And I want to be with you. And I told you it won't work. I'm only. Why? Because I don't want you. Is it difficult for you to understand? Please. I need to be at the palace after work. They are taking my time. That makes it better. We can go to the palace together. We can't come anywhere close to that palace. I want to discuss this with me in your chamber. Don't you understand? I don't have such time. It's serious to me. It's not serious to me. Why are you doing this to me? Don't you find me attractive? Listen. You're beautiful. Okay? Trust me. The question here is why did you sack them? Mother, they are useless in this palace. They do nothing that makes sense. There's no point retaining them. The other one said she can cook. But she cooks nothing. Nothing that anybody can eat. And the other one says she does laundry. Are you guys kidding me? Laundry? In an era where laundry machines do the work? There's no point. There's no point with anything I'm telling you. Uju is a good cook. Even your father can attest to that. She cooks very well. Yeah, she cooks the perfect mess. The kind that poached me yesterday. Didn't you poach, Mom? It wasn't her food that poached you. Because we all ate that same food. And nothing happened to us. You talked about laundry machines. We have them here in the palace. But they're not going to operate themselves. It's still human beings that will operate them. Don't you get it? Besides, there are some fabrics that don't go into washing machines. Wait, why does it sound like you're defending them right now? Well, they haven't done anything to deserve sack. And as a matter of fact, I've assigned one to you to be your personal maid. You're kidding? Mm-mm. I am not. Remember, I am your mother. I have made that decision. And it's this. So, how did it go? Same old story. Really? So, does it mean he doesn't see this beauty you are down with? At this point, this has gone way beyond beauty. The prince doesn't strike me like someone that is easily moved by a woman's beauty. Oh. I'm s- You think so? I'm serious. You know what? At this point, I'm compelled to believe the prince is into men. Oh, come on. Don't say that. Look. Prince Obonaya is my friend. Not just a friend. A close one for that matter. So, I can give you my word with every assurance that it's not into men. Believe me. I-I honestly don't understand. But I-I really do need you to talk to him on my behalf. Please. I really need you to do this for me. Ah. 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 All right. Thank you very much. Greetings, your majesty. No, no. Go bring the woman. I'm ready to see her now. She has gone home, your majesty. I don't understand. She's not patient enough to wait for her thing. She was prepared to wait, but the princess asked her to leave, your majesty. What? Why? I don't know why she asked her to leave. The princess also left an instruction that no one should come to the palace to see you without her approval. What is wrong with her nagirami? Call me, the princess. What kind of a princess? The people's princess. And she's hating on everyone on this open. Yeah. What kind of a princess? Greetings, my princess. Have you not greeted me today? What is with the incessant greetings? What are you people daft or just plain stupid? The king demands to see you. Why? He wants to know the reason why you asked the woman who came to see him to leave. Oh, wait a minute. You reported me to the king. No, my princess. This guy is actually way more idiotic than I thought. I'm going to ask you one more time. Did you report me to the king, my father? No, my princess. Oh, there he goes. No. How then did he know that I send the woman away? Apologies. Yeah. Of course. You have some gotforsicking apology to represent your misdemeanor. Okay. Let it be known that you reported me to my father and for this I will have you punished in my own time. Hi, dear. Why did you ask the woman who came to see me to leave? Daddy, I just greeted you and you didn't even respond. I asked the person why did you ask the woman who came to see me to leave? That woman had nothing to say. Nothing that made sense. That's why I asked her to leave. How did you get to know she has nothing serious to say? I asked her and she was talking about the dash. so I dismissed her. When did I delegate that responsibility of talking to people who came to see me? When did I delegate that responsibility to you? Daddy, you didn't even have to delegate this. I am your daughter and you are my father. I represent you. I know what you like and wouldn't like. So I dismissed her. You see, the same way I am your father is the same way I am her king. she came here to see me as her king and you do not have any right to dismiss her. Don't do this again. Are you actually mad at me right now, daddy? Listen, there's a structure we have in this palace. All my subjects, they have unhindered access to their king. unhindered. Yes. And they do not ever again dismiss any citizen of this kingdom who came to see me. Oh, wait, so I should let them troop in and out of this palace however they like whenever they please? That is the structure we have in place because I am their king and they are my subjects. Do not dismiss anybody who has come to see me. Stop doing things that will provoke me. she could be someone to emulate You, come here. She's hating Thank you. Yes, my business. You know what you're going to do? I'm going to sit back down and you will greet me incessantly. My business, I don't understand. What don't you understand? I said that I'll be sitting here and I want you to greet me without even quitting. Off you go with the greetings. Greetings my princess. Greetings my princess. Greetings my princess. Greetings. Add energy to it. Greetings my princess. Greetings my princess. Greet me like you mean it. Greetings my princess. Greetings my princess. Greetings my Since y'all love to greet, I'm going to sit back down and enjoy all the greetings that you have to offer. You hear me? Greetings my princess. Why is one hand behind you? Você não deveria ter que ter suas mãos atrás da sua mão? Gritens, minha princesa. Gritens, minha princesa. Gritens, minha princesa. Gritens, minha princesa. Você está sendo muito desrespecável para mim agora. Gritens, minha princesa. Bão abaixo do que isso. Gritens, minha princesa. Se você quer gritar, você pode gritar, gritar. Gritens, minha princesa. Get on sua garotinha e gritar! Gritens, minha princesa. O que está acontecendo aí? Onana é under o punimento. E o que tipo de punimento é isso? Ah, talvez isso seja o tipo de punimento que eles nos oferecem. Eu não entendo. Mas, o que eles fizeram para deserar essa punição de ela? Eu não sei. Olha, minha honra é isso. A princesa está começando a inconveniá-nos em essa palestra. E se ela continuar com essa atitude, eu não tenho nenhuma outra opção para resignar. Sim, minha princesa. Você só parece que você já fez um trabalho em algum lugar. Olha, mesmo se não tem um trabalho em qualquer lugar, eu prefiro estar em casa do meu pai do que permitir que minha querida me humilize. Hum, deixa eu te dizer. É melhor ser humilhado e ganhar para mim, do que ficar confortável e ganhar nada no final do dia. Sim. 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 Crime. Sim. Sim. Jesus espér案 Diasd . Talvez eu vou pegar esse. Você não tem nenhum problema. Obrigado, Your Majesty. Mas, Your Majesty, eu realmente preciso de um favor de você. Fique-se e lhe. E se assegure-se que se for algo que eu posso lidar, isso vai ser gratuito. Obrigado, Your Majesty. Você, meu son, meu segundo son, ele já graduou da Universidade. E ele precisa de um trabalho. Ele está cansado de ficar em idola, e ele quer ser positivamente engajado em algo significativo. Então, eu perguntei se você vai o seu trabalho em família, o seu trabalho engajado, que ele seja útil para ele. Isso é uma pergunta muito boa de você. Obrigado, Your Majesty. Mas, como você sabe, eu não sou o responsável da família. Mas você é o CEO? Sim, eu sou o CEO, mas eu não sei nada sobre o dia-to-a-dia running o negócio. Meu son é o responsável da família. Meu irmão, não você acha que você está fazendo um mistério? Porque, esses jovens, eu acho que o Prince, ele ainda precisa ser guiado, especialmente no nitty-gritty. O que você está dizendo é muito inteligente, e eu devo deixar você saber que eu fiz exatamente o que você está dizendo para três anos, antes que eu descobriu que eu estava estando meu tempo. Porque meu filho estava fazendo excelente, e eu decidi deixar ele ter o espaço. E ele está fazendo a mesma coisa. Oh. Sim. Isso é bom. Eu gosto de confiar em que você repose com o Prince. Mas eu ainda acho que é muito grande. Eu acho que a latitude, tudo que você está fazendo. Como? Não. Escutei-me. O que eu encontrei, o principal motivo que eu decidi permitir que o homem tenha espaço, eu descobri que ele é mais inteligente do que eu. Ah! Sua Majestia. Eu me desculpe de dizer isso, mas isso é apenas a verdade. Como você pode dizer isso? Quem é mais inteligente do que meu filho? Ninguém. Você está dizendo isso simplesmente para me afastar. Não, não, não. Mas isso é só... Escutei-me. Eu sempre pensei que eu estava muito inteligente, como as pessoas diziam, até que minha inteligência foi colocada com o meu filho. E eu descobri que eu não estava perto dele. Meu filho. Você tem que explicar isso para mim, porque quem não afastar meu filho? Não, não, não. Deixa eu te contar uma história muito simples. Muito simples. A pessoa que pegou o King's Beats, você deve começar confessar agora. Porque nós conhecemos sua majestia. Ele pode ir para qualquer lado para pesquisar o corpo. Eu disse minha própria. Eu não sei o que você está falando. Eu não sei. 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 como o seu filho tem a posição de sua Brasileira. Então... Selão aqui... Aí eu a posição de seu filho? Minha Jeste... Marcos... Marcos e a doceiro que eu quero fazer. Eu vou te perguntar novamente. Quem dentre vocês pronta o Brasileira? Minha Jeste, eu não vi as Brasileira. Eu não estou na questão. A verdade ainda é que eu não stole o reino. Então quem fez isso? Eu não fiz isso. Eu não sou o policial do seu reino. Não, não, eu preciso me lembrar três de vocês. Se vocês falam para tirar o reino que vocês têm stolen, eu vou fazer três de vocês, para gastar os dias de suas vidas em caixas. Ei! Seu Senhor, eu sou inocente. Eu não, sua majestade. Eu não estou... Eu não estou nem na posição de seu reino. Eu acho que eu vi os inimigos. Grat! Grat! Eu não acho que ele é responsável. Ele é. Ele é. Ele é o que informou o reino. Eu acho que ele não é responsável. Ele é. Por que você não olhou para ele? Ele quase confessou que ele era o que pegou o reino. Ele pode apenas estar preocupado de ir para o juízo. Eu acho que ele é bom quando se trata de psicologia. Eu não sei. Eu estou vendo as reações de pessoas. Olhando para ele, como ele estava falando, ele ficou muito claro para mim que ele era realmente o reino. Ele era 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 o reino. Eu disse, ele era o reino. Ele era o reino. Ele era o reino. antes de eu tornar você a sua mãe. Meu irmão, eu me desculpe, meu irmão. Meu irmão está muito morto. Eu vi os debates sobre os médicos. Eu me desculpe, meu irmão. Me desculpe, eu me desculpe. Eu me desculpe. Onde está você? Eu estou procurando os dentes, meu irmão. Eu não entendo. Por que você está procurando os dentes que você já encontrou? Charles é o dentista e a polícia já está na sua vez para pegar ele. Porque o 30 militares que ele já está na sua vida. Father Charles não é o dentista. Você, eu entendo muito que você ama Charles. Mas o tempo vem para você ver quem ele é. A common dentista. E a dentista não tem lugar em esse palácio. Father Charles não pegou os dentistas. Osama Kade. Como você quer dizer? Eu confrontei com ela e ela confessou. Você está me desculpando, certo? Eu quero dizer com todos os dentistas, Father. O que? Não é a vontade de limpar a sua casa. Mas naquele dia, ela pediu para ser a casa para limpar a sua casa. Mas naquele dia, a sua espécie de limpar a sua casa. Eu confrontei com ela e ela confessou. Como você conseguiu isso? Mas ali você faz isso. Ah! A sua senhora é um nível maravilhoso de conhecimento e sabedoria. A cada vez mais 14 anos... Que é a razão eu disse para você que ele é mais inteligente que eu. Ah, eu não acredito com você. Ninguém é mais inteligente do que meu rei. Porro, você só quer que se pegue. Eu entendo. Mas você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Bem, Your Majesty, qualquer forma ele vai, vamos voltar à nossa discussão. Você acha que meu filho está em uma chance no trabalho? Claro, claro. Eu vou discutir o que você disse com meu filho. E eu tenho certeza que há algo que ele pode fazer naquela companhia. Claro. Obrigado, Your Majesty. Agora eu posso restar. Deixa eu tomar mais de isso. Você não tem nenhum problema. E agora que isso está resolvido, não é o melhor momento para me dizer que você prepara algo para comer? Your Majesty, eu tenho algo em casa para comer. Agora eu não. não é o melhor momento para comer. Você lembra quando eu disse isso antes? Você parece que você fez uma chance, mas isso é só a verdade. Eu acho que é realmente uma quantidade de álcool que você está bebendo que você faz você ser o que você está. Your Majesty, o seu stress está ajudando a você fazer isso. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Eu tenho que... Eu sei quem é. 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 E isso tem que parar. Por favor. Você está realmente dando apoio para eles e não me? Isso é o que você está fazendo agora? Listen, eu não tenho apoio para você quando você está errando. Oh, eu sei o que você está dizendo. Você está me julgando? Você está me julgando? Você está me julgando? Você está me julgando? Porque se... Não é o que isso é sobre... Como... Então eu explico que você está tentando me sentir que eu estou errando? Quando eu estou certo? Você está me julgando? Esse drama tem que parar. Você pode pensar que você está fazendo um impacto, mas acredito que o impacto é negativo. E eu acredito que o pai está tolerando você porque... Ele acredita que você precisa de tempo para entender a terra. Se você puderá-lo para a guerra... Ele não vai dar isso. Oh, o que? O que vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele não vai dar isso. 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 Você é o que você está falando como um homem de verdade. Eu! Nós todos amamos você, mas você precisa de calma. Ok? Ok. Pode ser alguém que imita você, mas ela está morando em todo mundo e não está muito ruim. Tiago, pai, beada. Como você está? O reino prometeu falar com o princete sobre o que ele está dizendo. Eu não entendi. Eu pensava que o reino tinha um bom sentido sobre isso. Eu estava tendo uma impressão até que o reino me disse que ele tinha nada a ver com o dia-to-day o funcionamento da empresa. Eu estou aceitando isso porque isso vem de você, meu pai. Então, quando você vai falar com os prins? Espero amanhã. Você acha que ele vai aceitar? Até que eu falo com ele. Mas então, eu não vejo que ele vai ter dado, já que o reino já deu o consentimento. Eu acho que sim. Então, eu vou falar com ele. Como? Ok, então, vamos agora. Vamos discutir outra coisa que me preocupa muito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele sempre está aqui. Ele frequenta a palestra. Ele é um incessante visitação. Ele está aqui todo o tempo. Por que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que ele está nos stalkando. Porque vocês não podem ver, mas é como os stalkos movem e operam. Ele pode estar em casa. Ou o que é isso? Ele não tem a casa? Ele não tem a casa. Eu não sei. Ok? Isso é tradicional. Mas você sabe que ele trabalha com o reino. Então? Como vezes ele se vê aqui, não é seu problema. Ok? Não, não. Ele não é o único que trabalha com o reino. Ele está aqui todo o tempo. Eu wakei em dia, ele está aqui. Eu tenho uma barba de banho, eu tenho uma barba de banho. Eu vou lá. Mas eu vou lá. Mas eu estou aqui. Ele está aqui. O que é seu negócio com o reino? Quantas vezes você conhece você? Você não tem barba de banho? Não tem barba de banho. Não tem barba de banho. Eu vou lá. Eu não tenho barba de banho. Eu sou sua irmã, não é alta. Não é legal que você trivializa minhas emoções. Você precisa entender a tradição, humi. E qual você vai? A barba de banho. Você está realmente trabalhando para mim? Sim, eu não sou um doce agora. Você nunca me disse que eu ia comer. Você está olhando como eu já me deixei. É uma boa visita. É por isso que eu não me deixei oficial. Cada vez que você fala assim, significa que há algo importante. Você é muito inteligente, meu amigo. É muito inteligente. É uma espécie de graça que me colocou em mim, por os deuses. Eu aceito isso porque... Eu só desejo que os deuses me deixassem com essa graça. Eu não me deixei para mim. Eu não sei. Bem, isso é sobre Dera. Sim, Dera. Você, Você, você queira que ela me ama muito. Quando eu vejo ela, eu vejo a ela. A ração de amor de você. A ração de amor. A ração de amor. A ração de amor. A ração de amor. E ela está bem para ir todo o tempo com você. Eu já disse isso antes. E a ração de amor. A ração de amor. Você nunca pode me contar. Não. Eu não me interesse. Por que você me pergunta? Primeiro. Primeiro. Ela não é minha espécie. Primeiro. Ela não é minha espécie. Eu não quero ter nada com nenhuma mulher. Para agora. Para agora. Eu me respeitando. Primeiro. Quando eu metia e onde eu conheço. Para ator que eu conheço. Um luüssel. A ter claro que eu conheço. Atra. E é da önini. Que foi na cidade quinta. Ou seja, A qualvocê foi emarin Digestinal? E eu estava em casa de Tobinna. Você vê? Então ela é para Tobinna. Eu posso ir atrás de Tobinna, mas eu posso começar a... Não, 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 não. Então, é isso. Agora eu vejo as razões. Bem, você é um fulgurado. Você sabe o que é para você. A decisão é sua. Mas para mim, é o lugar de Tobinna. É isso, por favor. Eu gostei. Bem-vindo, minha princesa. O que? Eu tenho sido assinado para você por a Queen, como sua personalidade. É tudo bem, minha princesa? Tudo bem, minha princesa? Você sabe o que? Vem aqui. Vem aqui. Precisamente, o que a personalidade faz? A personalidade faz? A personalidade faz? É mais como uma assistência pessoal. Uma pessoa que vai atendê a sua personalidade. Uma pessoa que vai atendê a sua personalidade. Eu sei. Uma pessoa que vai atendê a sua primeira pessoa. Uma pessoa que fazia uma mulher. Uma pessoa que vai atender. Cabe. Honestamente, quando eu first ouvi que um de nós vai ser assinado para o príncipe, eu pedi a Deus que isso não deveria ser eu. O que vai acontecer? Ele está na verdade. 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 Ele sabe como a Ana está lidando com o príncipe. Não! Ele está na verdade. A princesa é a pessoa mais difícil. Não só naquela palestra, mas na Terra. Mas, de alguma forma, o trabalho serve Acuna. Por que você disse isso? Nós sabemos que Acuna é uma família paciente. Ela é muito entendida. E, mais importante, ela é muito tolerante. Ela pode lidar com a princesa. Ela é muito importante. Ela é muito bem. Eu vou pedir que Acuna não possa ficar com a princesa. Não! Como você disse? Ok. Eu não sei mais agora. Bem, ela respondeu a sua forma de responder. Ela respondeu a sua forma. Mas, primeiro, ela me disse que eu devia voltar. E me disse que ela não precisa de uma mãe. Mas, no segundo turno, ela me pediu para ficar. Realmente? Sim. Acuna. Como assim? Como assim? O que você usou? Por que você não está rindo? Isso realmente é estranho. Eu esperei. Você deve estar. Eu soube. Eu sou de homem. Eu sou do homem. Eu sou do homem. Você é do homem. Você é do homem. Eu sou do homem. I don't know And did he say why? He said he met you in Tobinna's place And he was sure that you were there to see Tobinna For crying out loud, that was my first time visiting Tobinna After so many failed visits Well, he never said you have anything going with Tobinna, though I can't even have anything to do with Tobinna Look, the prince feels it would be more like betraying a friend And I see he doesn't want to do that part Listen I am not in a relationship with Tobinna Why is that so difficult to understand? I'm not dating him I'm not seeing anybody at the moment Prince Obunna is a man of principle And I see that he is actually doing this Because he just doesn't want to do anything that will tarnish his image Yes It's okay Thank you so much for your efforts You're welcome I really do appreciate it You're welcome All right I will try to get in touch with you later in the evening It's okay Okay Thank you You're welcome Mommy I have a question for you And I want you to answer me sincerely Are you not my daughter? Ask me anything I will answer you later in the evening I will answer you later in the evening I will answer you later in the evening The maid Is it really necessary? It is very necessary It is very necessary Go ahead now and tell me why it's necessary that I have her as my steward You are a royal saint It is your entitlement to have a maid attached to you That is the way we do it It is not a bad idea Well Upon your insistence She is hired But I sincerely hope she will not be messing around with my stuff Or interfering in my personal life Not at all She's got no boundaries Yes She is trained You will be comfortable with her And by then you will appreciate what we have done for you Hmm? We'll see how it goes Honestly, Tobinna, I'm not comfortable with this You called me on phone To come And since I came in here You've not said anything You just keep mute What is going on? Johnson Johnson The prince is getting in my way And if he does not get out of my way I will deal with him What did he do? He's into the woman that I love I don't understand Johnson You know Chidera and how I feel about her The prince, our friend Is the reason why she hasn't been giving me attention CTB I just feel you are being ignorant here What do you mean by being ignorant? Johnson The first day Chidera visited me in this house The prince was here And I saw how she was lost Looking at the prince What's up man? Cool There's no network on my face Are you not happy to see me? Uh, not at all I'm fine Stop pretending you're my friend I know you're in my chest You're not happy Why are you not expecting me? Uh, not exactly I'm sorry about that I was not expecting you So who are you expecting? My prince My prince There's this beautiful angel I saw recently You know, her name is Chidera Asha'o I've been inviting her over several years She kept giving excuses, excuses Until 30 minutes ago She called I said she was coming Okay In that case, let me leave So that I don't disturb Whatever you want to do You're here already You're here Worst case You excuse us upstairs Right Zoukouanyeke My prince, my prince Zoukouanyeke I'm learning after you Give your life to Christ So, what do I offer you? Soft Soft? Okay, soft Soft, thank you I'll be back She's there Oh, okay Hi Good afternoon Good afternoon Hi Please, please Thank you Thank you Yes, sit Hello Good afternoon Afternoon So, what do I offer you? Anything Anything soft Soft Thank you I'll be right back Soft again Yes Okay, I'll be right back Thank you My prince Please One moment Yes Okay Okay Thank you O que é isso? Eu prometi nunca que tenha nada a ver com ela, mas ele mentiu. Mas ele entrou atrás de mim e teve um affair com ela. E isso conta por que ela me disse no. Dera, como eu disse antes, você é apenas ignorado. Sim. Johnson, eu estou tentando muito bem para não ser com você. Eu estou seguro de que eu estou dizendo. Sim, o princípio derrubou a nossa confiança e a nossa confiança. Olha, não é só ser muito louco, Dera. O princípio não está fazendo nada com Dera. Acredito. Johnson, eu não estava esperando você dizer o outro. Você é mais perto do o princípio do que eu estou dizendo. Então eu expecte você a dizer em sua confiança. E isso é exatamente o que você está fazendo. O que eu digo que Dera é mesmo a pessoa que está apoiando a ser perto do princípio? Mas o princípio não consentei a isso. Então, como você está? Tudo bem. Justiça, Dera me chamou e me disse a me ajudar ela a falar com o princípio. Justiça, Dera é só dar uma chance. Johnson, isso é impossível. Dera é tão decente para fazer uma coisa assim. Dera é uma decente garota que eu conheço. Eu não tenho nada contra ela, então, por que eu não vou mentir contra ela? Dera é uma decente garota que você está dizendo para mim. O que você está dizendo? Mas você vê essa? Não, eu não estou comendo. Eu não estou comendo. O que a escolha é de acreditar em qualquer coisa que você quer. Mas eu só te disse que o princípio não tem nada a ver com o Dera. Honestas palavras. Oi, meu irmão. O que é isso? O que é isso? Eu pensei que você deixou de ir para o trabalho. O que você tem uma mulher em sua vida ou não? A resposta é não. Porque eu não vi nenhuma mulher em sua vida. Por que isso? Mulher não está na minha radar. Não está na sua radar? Por que? Você não é um homem? Não, não. Eu preciso foco em minha carreira. Eu quero que eu venha em minha carreira. Eu posso agora venha em minha carreira. Oh, meu irmão. Agora, mulheres enhança o foco, e você precisa de foco para o seu desejo, então você precisa de uma mulher, e, listen, realmente eu vou voluntar para me fazer algo em que seja. Eu não sei o que você está falando. Sim, você está. Eu estou lá, eu estou lá já, e você vai me ver com a mão, porque eu tenho set plans em motion. Eu não sei o que você está falando. Você também está falando. Sim, sim, você vai ter uma mulher, porque você tem uma mulher em sua vida, se você gosta ou não. Você está blushando já. Eu não estou falando com essa conversa. Você está falando com essa conversa. Porque a tauta está ficando você emocionada. Oi, meu irmão e minha princesa. O que é? O que é que vem aqui? O rei me demanda para ver você, minha princesa. Você disse que é urgente. O rei? Sim. O rei? O rei e a rei. O rei? O rei e a rei? O rei, senhor. É. O rei, o rei. O rei. Ok. Sent by the bell. I got my eyes on you. And that lady's coming through. So we can discuss... What? Marri-e? Me marriage, really? Ok, ok. I see you guys are at that age where you want grandbabies. You want to be granddaddy and grandmom. Please don't rush me. Don't rush me. I am not having that discussion with you. No. Listen, princess. Do not twist what your father just said. You are a woman. And you should start thinking of getting married. You are not getting any younger. Don't you get it? What? Are you trying to say I'm getting old? Mom, you want to take that back. You might want to take that back. I am young and beautiful. I have my whole life ahead of me. I haven't even started. I barely scratched the surface yet. What are you trying to do to me? I'm not ready. It's now time. Ok? I don't understand you. I don't understand you. As in, do you feel you are getting younger? You are 30 years old. I got married when I was 18. Is it? I don't know. Mom and Dad. Teddy is the new 15. I just really started living my life. Mom and Dad. At my age, a girl wants to be independent, travel the world, read a lot of books and gain her own money, become boss chick CEO. Back in the day, Mommy, y'all got married because you needed daily bread. I don't remember. Listen. I am not going to waste time arguing this with you. If you are not going to say yes to any of these men, young men that are asking for your own marriage, I will be left with no other option than to pin one of them. Yes. On me. And declare him your husband. Oh, Daddy. You don't mean that. You honestly don't mean that. Because what are we in the 19th century? In the 1950s? Listen. I am that as a mbajia kawrekia of unbanata. You may need to go and ask questions. Listen to me. Help yourself. If you don't want to help yourself, I will be left with no other option than to pin one of these men down and declare him your husband. When that happens, there is nothing you will ever do to opt on that. Is he joking? Hey, hey, hey. I am just telling you. Are you stalking me? Not at all. So what is all this? I am sorry, is that how you say it? What exactly do you want? What is it? Dara, I love you. Please, all I ask is a chance in your life. I am not interested. Read my lips. I am not interested. Is that so difficult for you to understand? Dara, please. Oh, God. Listen. I am not interested. Okay? Please stop stalking me. Gosh. I don't even know what I saw in you. What? Yes. What is it? Look at me. I am here dying for you. And all you do is just there throwing yourself cheaply at the prince. What? I know. I know how hard you do. How hard you've been trying to convince the prince to give you his attention. Now you listen to me. Just so you know. Whatever you do, no matter how hard you try, the prince will never give you his attention. And in the event that he does, he will only sleep with you and just walk away. You disgust me. You disgust me too. Get out! Your father learned in the new clothes. Yes, he was actually here the other day. And he came to tell me about his second son, who is now a graduate. e eu queria saber se há algum emprego que nós podemos colocar para o son-o-hão na companhia. Eu esqueci de mencionar isso para você. Agora que você fez isso, é algo que nós podemos fazer para o Ono-Hoo, senhor? Bom, vindo de Ono-Hoo, eu não posso dizer no. Vamos ver o Ono-Hoo, o Ono-Hoo, o Ono-Hoo, o Ono-Hoo, o que aconteceu com os seus filhos? Eu acredito. Eu vou fazer algo para você, senhor. Eu gostaria de ouvir você dizer isso. Como você disse, você sabe.